O destaque inicial do Sergipe Noir de hoje é uma grave denúncia que pode nos deixar sem um dos importantes serviços para a segurança pública. Por falta de pagamento do aluguel do helicóptero, o grupamento tático aéreo GTA pode ficar sem a aeronave. Imagine só, o empresário responsável pela negociação revelou que desde fevereiro o Estado não faz o repasse dos valores. De acordo com o representante da empresa que aluga o helicóptero para o governo do Estado, os atrasos acontecem desde fevereiro. O valor de cada mês, sem juros, é de R$ 210 mil. Isso porque no início do ano o Estado pediu um desconto de 25% no contrato. Só para a terceira fatura, mais de 90 dias sem exceder, foi reduzido o valor do contrato para R$ 210 mil com a promessa de se pagar um dia. Pela lei de licitações, com 90 dias eu posso pedir o cancelamento e a suspensão do serviço. O que eu informei é que infelizmente, pela imediência do Estado, os fornecedores não têm como esperar. O helicóptero é utilizado pelo grupamento tático aéreo, que presta serviços para a saúde e segurança pública do Estado de Sergipe. O contrato da aeronave existe há oito anos, mas agora está ameaçado. Esta não seria a primeira vez que as parcelas são atrasadas. Ainda segundo informações do empresário, o governo entrou em contato com a empresa e teria dito que o pagamento de apenas um mês só poderia ser feito no dia 10 de junho. Eu deixei claro, eu não tenho nada contra o governo, não sou nenhum partido político, infelizmente eu vivo de aviação. E o dólar sobe todo dia e o combustível, se o diesel está subindo, imagina de aviação, é todo dia. Não tem contato. O secretário de Estado de Segurança Pública de Sergipe foi ouvido pela nossa equipe e disse que o problema seria solucionado ainda este mês. Está havendo um problemazinho, uma discussão quanto a redução da Diora, voo, entre o Detran e a empresa, certo? Que houve uma orientação do governo para reduzir os gastos, alguns gastos, aquele negócio todo. Mas eu tenho certeza que durante a semana vai chegar um determinado comum e a empresa vai continuar prestando serviço telecópico, que é um serviço essencial para a segurança pública no Estado de Sergipe. É verdade, muito essencial mesmo.